Quem esteve completando idade nova no último final de semana foi nosso querido amigo Cléber Gonçalves, ou Binho, como é carinhosamente chamado pelos amigos. Clébinho é formada em jornalismo e hoje ocupa o cargo de assessor de imprensa da Câmara Municipal de Cianorte. Ele completou 25 anos de idade em grande estilo. Reuniu amigos, familiares e convidados para um delicioso churrasco. A festa foi realizada na churrasqueira do Cianorte Club. Cléber Gonçalves nasceu em Votorantim, interior de São Paulo, mas veio para o Paraná ainda criança. Por isso mesmo, se considera um pé vermelho. Parabéns, Cléber, pelo seu aniversário e que Deus possa te proporcionar muita paz, saúde, alegrias e realizações.